Bom dia, Mara. Bom dia, espectador de TV Tropicana. Eu lhe faço uma pergunta e falo para o espectador. Será que agora o Lava Jato vai chegar ao Judiciário? Para responder essa pergunta, eu me dei o trabalho de levantar as principais manchetes dos jornais de hoje. O Globo, tido como o mais nacional dos jornais, a manchete da primeira página do Globo é a seguinte. Crianças têm baixa taxa de transmissão de vírus. No estado de São Paulo, que é outro jornal nacional, é dado na primeira página a notícia de uma coluna. O PF pede ao STF abertura de investigação contra Tófilo. E a Folha de São Paulo, esse sim, deu a manchete de primeira página. O PF pede ao Supremo aval para investigar decisões de Tófilo. Aqui em Natal, a tribuna do Norte também deu em manchete. O PF pede ao Supremo para investigar de Tófilo. Resumo da obra. Do ponto de vista formal, pode ser que a Lava Jato chegue ao Judiciário. Do ponto de vista prático, não se vai usar de maneira nenhuma, e está provado, o mesmo esquema que se usou, por exemplo, contra a classe política. Quando o SEIT começava com a busca e apreensão em casa, muitas vezes com a prisão do próprio, tudo era divulgado logo na TV, nas manhãs de terça-feira, e o cara já estava condenado. Mas, eu prefiro do jeito que está. Por quê? Porque não é possível que se cometa uma ilegalidade para apurar outra ilegalidade. Obrigado. Obrigado.